Olá, meus amigos! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Jota Andrade e no vídeo de hoje teremos uma espi de arte do processo de desenho de fantasmas gêmeas. E também vamos falar um pouco sobre como aprender usando referência, copiando de maneira inteligente. Então assista o vídeo até o final que o papo tá bom demais. Mas antes de começar o vídeo aí, se você não se inscreveu ainda, meu amigo, tá na hora de se inscrever. Desce aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho de se inscrever-se, porque neste canal aqui tem muito conteúdo de desenho pra você toda semana. Então clica ali no botãozinho, se inscreve, você não vai se arrepender. E olha só, me diz uma coisa, você quer acelerar o seu processo de aprendizagem de desenho? Se sim, eu tenho aqui uma dica incrível pra você, que é o curso Como Desenhar, do Thiago Spiker. Nele você vai aprender os principais conceitos de desenho e é indicado para qualquer nível e estilo. O curso já conta com mais de 20 mil alunos, numa plataforma 100% segura e intuitiva, que você vai ter acesso imediato a todo o conteúdo do curso, além de 3 aulas bônus pra você. Tá esperando o que, meu irmão? Começa agora a alavancar os seus desenhos, clicando no primeiro link aqui embaixo. Garanta já a sua vaga no curso, clica aqui embaixo e torne-se um aluno do curso Como Desenhar. Mas, chega de enrolação e bora pro vídeo. Olha só, gente, ao contrário do que muita gente pensa, copiar não é errado. O errado é tentar passar a sua cópia como se fosse um desenho original seu. É aí que tá o erro, mas copiar não é errado. Copiar é muito importante na aprendizagem de uma pessoa, porque através da cópia você pode entender estruturas e processos que aquele artista teve pra chegar naquele resultado final. Mas, sempre que você copiar um desenho, sempre deixe muito bem claro que aquilo não é uma obra original sua. Se for postar, sempre poste juntamente com o seu desenho o desenho original. Porque não pega bem, não é ético você tentar passar um desenho que não é seu como se ele fosse seu. Mas, copiar, somente copiar um desenho não é o suficiente. É preciso você copiar de forma inteligente. Porque tem gente que senta ali na mesa e começa a literalmente escanear aquele desenho e a imprimir na folha do lado exatamente o que tá ali, como se fosse uma máquina sem coração, reproduzindo fielmente aquele desenho, mas sem agregar nada pra sua vida, sem entender o que você tá fazendo. Tem pessoas que realmente copiam muito bem, as pessoas são praticamente uma máquina de xerox, mas elas não estão entendendo o que elas estão fazendo. As penas têm uma percepção de desenho muito boa e conseguem reproduzir aquilo que elas estão olhando. Mas lembre-se, gente, não necessariamente quem copia bem desenha bem, tá bom? Então, ó, é muito importante, mesmo que você seja um copista, mesmo que você copie, que goste de copiar, é estudar os fundamentos. A cópia não anula os estudos do fundamento, hein, minha gente? Se você tá achando que é fácil o mundo dos desenhos, não é não, tem que estudar os fundamentos pra você justamente conseguir entender o que tá acontecendo naquele desenho, entender o que o autor original pensou e tentou fazer naquele desenho, qual foi o processo que o autor original fez naquele desenho. Então, antes de começar a desenhar, tente realmente entender as formas daquele desenho, as formas básicas daquele desenho, e como elas se combinam, qual é o espaço entre elas, e tente entender a decisão, a motivação da decisão do autor por trás daquelas combinações de forma, porque com certeza tem um motivo. Então, tente entender aqueles elementos, os espaços, as distâncias, e as relações entre os elementos. Veja aquele desenho realmente como formas básicas. E depois tente recriar o processo que o autor original teve naquela imagem. Tente ler a mente, tente entrar na mente daquele autor através daquele desenho. Olhe pra ele e busque entender o que o autor quis dizer naquele desenho, quais foram as decisões que ele tomou ali. E a partir disso, você vai tentando reconstruir o que o autor fez. Não comece a tentar reproduzir o que já está feito ali fielmente. Faça um esboço por trás. Dê um passo atrás e faça um esboço. Tente estruturar aquele desenho, faça a estrutura daquele desenho. E depois você vai refinando, você vai adicionando elementos. Tente prestar atenção no que você está copiando. É tipo ler um texto sem prestar atenção no que você está lendo. Você não vai entender nada. Você só está lendo as palavras e as palavras estão vazias. Então, quando você está copiando um desenho, é importante você estar... Enquanto você está copiando aquele desenho, você está fazendo a leitura daquele desenho e entendendo o que está acontecendo. Então, depois de fazer aquele esboço, daí sim que você vai adicionando os detalhes. Por exemplo, tem um cara e ele tem uma armadura, tem objetos, está segurando objetos, tem um colete com várias coisas. Tente desenhar o corpo daquele personagem sem aqueles elementos. Depois você vai acrescionando o colete, vai acrescionando as armas, as espadas. Vai acrescentando, adicionando os detalhes aos poucos. Então, gente, o que eu quero dizer é que tenha a mentalidade de construir aquele desenho do zero. Sempre buscando formas básicas e não tentando reproduzir aquele desenho de cara como finalizado. Não faça isso. Você não é uma impressora. Tente realmente construir aquele desenho do zero e depois que você fizer essa cópia, pegue uma folha em branco e tente fazer um desenho próprio seu. Tente fazer um desenho do zero tentando aplicar os conceitos que estavam naquele desenho ali. Tentando aplicar as coisas que você entendeu ali. Tente fazer um desenho novo. Realmente tentando reproduzir aquilo que você entendeu daquele desenho tentando aplicar em um desenho novo. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, muito eficiente pra você. Vai te ajudar muito. Porque quando você vai pegar o teu desenho novo pra fazer, aquilo ali já vai estar fresco. Aquilo que você desenhou vai estar fresco com a tua cabeça. E você vai conseguir fazer muitos desenhos legais. E sempre tente desenhar muito. Faça muita... Se você faz cópia, faz muita cópia. Depois faça muito um desenho original. Tenha constância no seu trabalho. E lembre-se sempre de tentar estudar com inteligência. Prestando realmente atenção no que você está fazendo. Porque através da cópia você pode entender estruturas e processos que aquele artista teve pra chegar naquele resultado final. Mas sempre que você copiar um desenho, sempre deixe muito bem claro que aquilo não é uma obra original sua. Se for postar, sempre poste juntamente com o seu desenho, o desenho original. Porque não pega bem, não é ético, você tentar passar num desenho que não é seu, como se ele fosse seu. Mas copiar, somente copiar um desenho, não é o suficiente. É preciso você copiar de forma inteligente. Porque tem gente que senta ali na mesa e começa a literalmente escanear aquele desenho e a imprimir na folha do lado exatamente o que está ali, como se fosse uma máquina sem coração, reproduzindo fielmente aquele desenho, mas sem agregar nada pra sua vida, sem entender o que você está fazendo. Tem pessoas que realmente copiam muito bem, as pessoas são praticamente uma máquina de xerox, mas elas não estão entendendo o que elas estão fazendo. As penas têm uma percepção de desenho muito boa e conseguem reproduzir aquilo que elas estão olhando. Mas lembre-se, gente, não necessariamente quem copia bem, desenha bem. Então é isso aí, gente. O que você achou dessas dicas aí? O que você achou? O que você acha de cópia? Comenta aqui embaixo. Vamos bater um papo. Se inscreve no canal, deixa aí o seu like. Tem o Discord do canal, link aqui na descrição. Entra lá, manda os seus desenhos lá pra gente trocar uma ideia, pra gente fazer... dar uns feedbacks no seu desenho. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e falou!